— Me desculpe, tio, mas poderia repetir o que o senhor falou? — Você entendeu muito bem. Sua pestinha dos infernos está aí fazendo pose de autoridade. Mas sabe que a Trelisa tem a melhor festa do universo. Você pode até ser popular de onde veio, mas jamais chegará aos pés dela. Nem fodendo. — Mandou ver nela, cara. — Calem a boca, cambada de vagabundos. — Aí, caramba! — Pois eu juro que vou acabar com a festa dela, nem que seja a última coisa que faça. Vou destruir essa puta de uma maneira que ela nunca mais se recupere e se lamente de me conhecer. — Aí, que medo! Por que não vai chupar um pirulito? — Hein, fedelha! — Eu não esperava vê-lo tão cedo, Rafael. Ainda mais depois do que ele fez, né? Eu até tinha alguma amizade por você, mas me desapontou muito. — Você abandonou minha tia Trolina, e o que é pior, seus filhos. Meus primos são umas pestes, mas eles não mereciam ficar sem o pai. E isso doí. Eu sei que meus avôs não morriam de amores de você. Mas pela minha tia poderia suportar isso. — E ao invés disso, deixou eles com mais raiva ainda. — Olhe, eu só fiz isso, porque a sua mãe disse que era a melhor coisa a fazer. — Que foi? Só fiz um grande favor a ele. — Vou fazer algo que ninguém fez, perguntar quais são seus verdadeiros nomes. — Bem, nós somos Baltazerda e Gasperina. — Credo. Já me arrependi de ter perguntado isso. — Bem, como suportaram a Trolisa por muito tempo, devem saber todos os segredos dela. O que me dizem de contar as coisas dela na live da Sam e Kat? — Isso é muito errado, Sam. Por que vai fazer uma coisa dessas? — Ah, nada demais. Só tenho apenas um grande resentimento por ela. — Pois é. Pelo que pude entender, o Jorge descobriu as reais intenções do Sr. Avarento em roubar o ouro do tio Fundungus, o rei dos duendes. Ela e o Tom o atacaram e tentaram se livrar dele, mas sobreviveu, ainda que tenha perdido a memória. — Bem que eu desconfiava. Esse Tom miserável. E pensar que dividimos a mesma casa. — E ainda estávamos trabalhando para aquele velho mesquinho, que é um ladrão ainda por cima. — Bem, não sei se o Jorge vai ser capaz de denunciar eles, mas com certeza nós vamos.